E fala galera, aqui é o VN e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Hoje eu vou falar pra vocês sobre a atualização de amanhã, nosso servidor vai entrar em manutenção E outras novidades também no vídeo, só peço que se você for novo se inscreve no canal Claro, deixa seu like e não esquece de me seguir no Instagram que é Free Fire Plus Que lá eu trago mais novidades pra vocês e agora sim, vamos pro vídeo Hoje eu vou começar no servidor brasileiro mostrando o evento do dia das mães que chegou Hoje começou com o login e os desafios diários como eu falei pra vocês Acho que esse token eu já peguei aqui ó, dia das mães, aí tem a jaqueta também pra aqui Caso você não tenha pegado por 3 dias, como eu disse eu já tinha jaqueta Então já é uma coisa a menos que eu posso pegar ó, 60 tokens pra pegar a jaqueta Bom, aí tem os desafios do dia das mães, que é você tem que completar até 10 partidas pra conseguir tudo isso de tokens E eliminar também 10 oponentes pra conseguir, deixa eu ver São 3, 6, é mais ou menos 11 tokens aí que você vai pegar abatendo 10 inimigos e parece que jogando 10 partidas também Então são 22 tokens aí por dia E aqui estão as recompensas é claro, tem a camiseta, a jaqueta e outras caixas aqui de arma também Como vocês estão vendo, a caixa do Jazz também, Jazz clássico que chegou aí pro nosso servidor ontem E aí hoje também veio a venda das caixas e também você pode pegar 4 caixas Trocando aí com 20 tokens, então jogando um dia já dá pra trocar Dá pra trocar só 2 vezes Como eu disse, a caixa do Jazz já tá na loja também, então caso você queira comprar É só você ir lá na loja que tá lá e juntamente não vem só o Jazz clássico Também tem o Jazz rosa, o short preto e dourado, tem também o peitoral e outra skin aqui também Pra acompanhar e os tokens é claro pra trocar Hoje também chegou a XM8 Tuba, como eu falei pra vocês que ela ia chegar depois da M1887 Arara Canindé Aí agora já chegou e chegou com desconto também de 30% Então é só hoje que tá o desconto, só dia 6 do 5 Então se você gasta diamantes em sorte royale, aí é o seu desconto Eu no caso não gasto diamante aqui no sorte royale, só uso o ticket mesmo Porque é muito caro as coisas, mesmo com esse desconto 10 mais 1 giros é 350 diamantes porque pra mim não vale muito a pena não Porque eu não compro muito diamante, né? Então se eu comprar eu já gastei tudo No servidor de Latam voltou a incubadora Yin Yang Essa incubadora é muito top, galera, só que eu peguei essa skin aqui, ó Porque eu não gastava diamantes no jogo, né? Porque eu queria pelo menos essa aqui Porque é muito bonita essas skins, né? Mas eu acho que por enquanto no Brasil não vai voltar Até porque a incubadora dos palhaços acabou de voltar Ainda tá lá no Brasil, ainda aquela incubadora A incubadora geralmente agora tá atualizando entre 1 a 2 meses, assim Então a próxima não sei qual que vai ser Se vai ser skin de arma que vai voltar da incubadora Ou se vai ser skins mesmo de personagens Porque tem servidor que tá voltando a incubadora de arma Então não sei o que vai acontecer Mas vai voltar sim, galera, um dia volta, vocês vão ver E amanhã o Free Fire entra em manutenção Quer dizer, hoje mesmo ele já vai entrar Eu vou mostrar o horário mais ou menos de como vai ser a manutenção E as principais mudanças do que vai acontecer E como eu falei pra vocês Essa atualização tava chegando Eu pensei que ela chegaria lá pro dia 15 Mas hoje é dia 6 E já vai acontecer ela, tá bom? Bom, uma coisa importante que vai acontecer Vai ser o aumento da capacidade dos servidores Porque eu tirei essas informações aqui do Free Fire Mania, tá? Então eu vou deixar aí o site no comentário fixado pra vocês Mas então, por causa do coronavírus, né? E as pessoas tão mais em casa E acabaram que tem mais pessoas jogando Free Fire ao mesmo tempo Então é por isso que o servidor vai aumentar a capacidade, né? Porque muita gente aí ele acaba congestionando E pode acontecer alguma coisa ruim Por isso vão aumentar a capacidade dele nessa manutenção O que vai acontecer também vai ser o Contra Squad no Kalahari Então agora o Kalahari vai estar também no Contra Squad Eu testei lá no servidor avançado É diferente jogar lá Então vai ter novos jeitos aí de jogar o nosso Contra Squad Então amanhã mesmo já vai chegar no Kalahari Não sei se vai estar na ranqueada Mas sim vai estar lá no Kalahari E claro, nessa manutenção vai vir uma mini atualização Como eu disse pra vocês Então, como eu disse, não é atualização de versão Você não vai ter que atualizar nem nada É uma atualização dentro do jogo mesmo De poucos megas Que eles vão adicionar novas skins Nova tela de carregamento Nova incubadora O que mais que vai ter Vai ter um novo personagem, é claro Então é isso As principais coisas que vai ter Então o personagem Lucas Ele vai chegar nessa atualização Eu não sei se ele vai chegar bem no dia da atualização Ou depois de uns dias que atualizou Ele vai chegar, mas ele vai estar E uma coisa bem legal que vai acontecer também Depois desse evento do Dia das Mães Que no caso já O jogo já vai estar atualizado É o novo evento da nova incubadora Galera, então tem caixa de loot Tem mochila, tem skin de gel Tem várias coisas aí Que vai ser de graça pra gente Tenho quase certeza que isso vai acontecer Porque tem vários servidores que já aconteceu antes Só que eles colocaram em outro evento Mas pra gente eu acho que vai ser mesmo Da nova incubadora Tem alguns que já tá começando também Até porque ontem no calendário O calendário de evento aqui do lado Foi trocado por um símbolo da nova incubadora No lugar do evento do Dia das Mães Estava um símbolo da nova incubadora Então isso daí já é um spoilerzinho De que vamos ter um evento aí Da nova incubadora Ainda bem, eu pensei que esse evento A gente não ia ter Não sei a skin de gel Se ela vai vir de graça Porque provavelmente esses eventos Assim vem com alguma recarga Mas eu espero que não tenha algum evento Assim que você gaste de diamante Porque fica injusto né Alguns servidores virem com Essa skin de gel aqui de graça E pra gente não Então é meio injusto né Então nesse servidor Eu já mostrei como que é A mochila é essa O símbolo era esse aqui Que tava mostrando ontem A caixa de loot aqui também Então a prancha também Para quedas Então é esse Isso aqui também Então essas são as coisas Que vão vir pra gente de graça Ainda bem hein E eu quase esqueci Mas a hora da manutenção Vai ser entre 11 da noite E 9 da manhã É o tempo estimado tá Então vai ficar em manutenção Entre 11 da noite E 9 da manhã Então vai demorar algumas horas aí Pra eles ajustarem o jogo tá Por isso que vai ter essa manutenção Por esses motivos que eu falei pra vocês Geralmente a manutenção É só quando vem uma atualização de versão Mas dessa vez tá precisando de uma manutenção E vai vir junto com essa mini atualização Que eu falei pra vocês E aqui nesse servidor Tá tendo uns eventos bem interessantes Eu vou mostrar pra vocês Como que tá indo tá Começando aí com Esse Se eu não me engano É a recompensa de recarga Tá Então quando você recarrega Você pega essas caixas aqui Que dentro delas Tem diamantes E você pode pegar até 10 mil diamantes Dentro dessas caixas Não sei se é meio que impossível pegar Que eu não recarreguei Mas é bom falar aqui também Porque faz tempo que a gente Não tem um bônus de recarga Nem que for de 90% 100% Era bom aqueles que vinha 200% né Mas eu nunca recarreguei Quando tinha Aí eu perdi a oportunidade né Mas eu espero que tenha Porque tá demorando muito Pra um bônus de recarga Pro nosso servidor Vocês devem ter percebido Que eu estou usando o Dino né Mas o Dino não é permanente Você só vai usar ele Pra completar missões Tá Deixa eu ver aqui ó Completar missões Que você ganha alguns Usando Dino no caso Aí você ganha também O Dino Tigre Por dias também Mas no final você ganha Um emote aí Dança na festa E também Você consegue tokens Pra trocar por outros Dinos Então Aqui é só pra você Testar os Dinos mesmo Tá Tem todos os Dinos aí Da incubadora dos Dinos E também tem o Dino Das luzes Tá Então é Então esse evento Realmente é só pra você Testar aí os Dinos Mas tem umas recompensas Também Outra coisa também Nesse servidor É o Free Fire VIP Galera Vou explicar pra vocês Como funciona Quando você adquirir Esse Free Fire VIP Você vai poder comprar Coisas da loja Por ouro Como vocês estão vendo aqui Tem umas skins aqui Que estão por ouro Você também vai poder Pegar skins de arma E outras recompensas aqui Que é só quem é VIP Que consegue Tá Então esse VIP aí É 99 diamantes E você vai poder Comprar tudo isso Por ouro Tá Então mesmo que eu Tente comprar aqui Eu não vou conseguir Porque eu não Porque eu não tenho Esse Free Fire VIP Mas é interessante Gostei aí Do evento E essa skin Galera Parece que já sabemos O web evento Que ela vai vir Infelizmente Não vai ser Diamante Royale Pra quem tava Guardando tickets Pra alguma skin Bonita Essa skin Pra mim Vale muito a pena Tá no Diamante Royale Só que Né Eles No Brasil Não sei porque Que é Que é fazer de diferente Né Porque olha Vai ser nesse evento Que vai chegar Pra gente Em outros servidores É outros itens Que tão vindo Nesse evento Mas no Brasil Vai ser aquela skin Eu não sei se a feminina Dele também vai vir Mas aquela feminina Dele Também tá indo Em Diamante Royale Em alguns servidores Então pra gente mesmo Só vai ser aqueles Diamante Royale Do lobo De batalha E aqui no web evento Vai ser aquela skin top Vai fazer o que né Mas essas foram as novidades Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já vai deixando seu like Se você for novo É claro Se inscreve no canal E não esquece De me seguir no Instagram Que é FreeFed Plus Que lá eu trago mais novidades Pra vocês E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau